Fala galera, vamos com esse alarme aqui do Fiat Punto, mais padrão da linha Fiat, tá? Ele disparou, então a gente tá aqui configurando o controle, beleza? Você insere a chave, segura o botãozinho da chave mestre aqui, beleza? E espera dar 3 bips, tá pessoal? 3 bips, no terceiro bip o que a gente vai fazer? A gente vai segurar os dois botões do controle com a chave virada na ignição, tá? Ele vai acender a luzinha, então a gente vai segurar aqui e ele vai dar um bip final, tá pessoal? Segura, dá um bip final, tá? Às vezes o alarme fica disparado quando descarrega a bateria, que foi o meu caso, então você tem que tirar, dar um reset na bateria, entendeu? Ou desculpa, na central do alarme que eu acabei de mostrar pra vocês aqui Então dá aquele resetzinho Aí deu o último bip, depois que você apertou os dois botões do alarme, você pode tirar a chave que agora, ó Vamos testar aqui agora Vai tá funcionando perfeitinho, tá? Vai tá funcionando perfeitinho aqui, subindo, descendo os vidros Tá? É... Vamos sair aqui do cá pra mostrar melhor pra vocês aqui Beleza? Então aqui, ó Tá tudo desmontado ainda Então... Fechamos Abrimos E agora desce o vídeo Então pessoal, se você gostou aí da dica Se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida Um abraço Tchau